E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Toca a fita, fica bravo não Esse é o Deca Beats, ele não é moda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Cês tem bailão, olhando de bandido, então chama as cocotas de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para os periferia Senta no pau, vai, senta no pau, vai, senta no pau, vai, filha Quica no pau, vai, filha Senta no pau, vai, filha Quica no pau, vai, filha Cês tem bailão, olhando de bandido, então chama as cocotas de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para os periferia Senta no pau, vai, filha Quica no pau, vai, filha Meu colinho tá tipo como elevador de bucetão Desce no pau, durão, durão Desce no pau, durão, durão Toca no pau, toca no pau, durão Eu colo então tipo como elevador de bucetão Até aí DJ Bruno Brava Tá bravão? Coca a fita Fica bravo não Fizinho é o Decavitz Ele não é moda Ele é foda Ele é foda Cês tem bailão, olhando de bandido, então chama as cocotas de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para os periferia Senta no pau vai, senta no pau vai, senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Cês tem bailão, rolê de bandida, então chama as cocota de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para as periferias Senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Meu colinho tá tipo o colho, meu levador de bocetão Desce o pau durão, durão Desce no pau durão Durão, durão Sobe, tobe no pau durão Meu colinho tá tipo o colho, meu levador de bocetão Cês tem bailão, rolê de bandida, então chama as cocota de academia Várias magrinha gostosa na cena, querendo sentar para as periferias Senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Quica no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Senta no pau vai, fia Senta no pau vai, fia